De primeira, a gente está falando sobre como controlar a nossa mente. Mas até chegar nesse como controlar a nossa mente, até para o pessoal aí que está assistindo a gente saber qual é a importância, o que você acha. Porque assim, eu penso que, para mim, se eu soubesse disso, por exemplo, há uns 20 anos atrás, as minhas decisões seriam muito mais diferentes, teriam sido diferentes, como, por exemplo, eu tomo hoje as minhas decisões. E está muito, muito baseado na forma como eu pensava, na forma como eu, o que eu pensava da vida. Então, tem uma galera aí que assiste com a gente. Eu sempre recebo algumas perguntas, como, por exemplo, a gente vai até conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre o medo, por exemplo. Ah, eu tenho, uma vez eu estava fazendo uma mentoria com um aluno top, e aí ele disse assim, olha, eu tenho medo de me expor, de aparecer, de fazer, né? Então, é uma coisa que paralisava ele. Não, mas por quê? Então, a gente vê que os nossos pensamentos, eles têm muita força e muita interação com os nossos resultados. Mas, para ti, assim, você é um cara que fez essa, recentemente, uma live sobre isso, sobre essa questão da mente, qual é a importância? O que tu acha? Certo. Eu gosto muito da tua máxima, de que os pensamentos vão gerar as atitudes. E a gente sempre tem que ter essa consciência de que nós temos atitudes voltadas com o que pensamos, né? E, quando nós pensamos em organismo, é muito prático a gente lembrar que nós somos resultado daquilo que nós comemos, né? Nossa pele, ela é condicionada com aquilo que nós nos alimentamos, nosso cabelo. E, quando a gente fala de aparência física e saúde física, todo mundo já correlaciona, assim, ah, eu vou comer isso, então eu vou ficar mais saudável e melhor. Vou ficar mais cheinho, vou ficar mais magrinho. Mais cheinho, mais magro, alimentos mais saudáveis. Ou seja, nós temos essa diferenciação daquilo que nós vamos consumir. Quando chega na mente, raramente nós notamos que também temos consumo naquilo que nós estamos absorvendo no dia a dia. E, quando a gente começa a notar que existe um consumo de quantas horas eu estou investindo e o que eu estou consumindo na minha mente, a gente começa a se policiar porque aquilo ali vai gerar um resultado. Por exemplo, se você passa oito horas, talvez no seu Netflix, e aí você diga assim, ah, alguns vão dizer, ah, isso é muito tempo. Não é. Tem gente que vira oito horas e nem percebe. Nem percebe, né? E aí você está consumindo aquele entretenimento, você está consumindo alguma informação, e aquela informação, em algum momento, vai gerar uma atitude. E aí, normalmente, a gente não fica tão atento a tudo que a gente está consumindo. O que você está consumindo no seu trabalho, o que você está consumindo no seu dia a dia ali com a sua família, o que você está consumindo na sua roda de amigos, o que você está consumindo, até naquelas conversas mais bobas do seu WhatsApp. Você está tendo um consumo que vai gerar uma atitude. E é aí que a gente tem que começar a se policiar porque, às vezes, a gente se admira de uma atitude que nós vamos ter. A gente pensa assim, poxa, eu não queria ter essa atitude. Que no teu canal, normalmente, é aquela atitude que sai naturalmente. Porque, ah, eu não queria ter esse medo. Ah, eu não queria ter essa atitude mais... Essa explosão. Essa explosão de raiva, por exemplo. E quando você analisa o que aquela pessoa veio consumindo, normalmente ela veio consumindo coisas que deram aquele impulso, que deram aquele gatilho, que naturalizaram aquela ação. Ah, mas eu assisti um seriado e não notei que ele incentivava ou naturalizava a violência. E eu respondi com violência. Você tem que observar o seu consumo, o que você está colocando na sua mente, que vai gerar o seu resultado. Então, se você tem um resultado inesperado, com certeza foi fruto de uma alimentação mental que você teve ruim. E isso é muito comum, cara. É muito comum.